Vocês se lembram de Charles Chaplin, em Luzes da Rivalta, fazendo o número das fugas amestradas? Pois bem, Mané deu-nos um alto momento chapliniano, e o efeito foi uma bomba. Na primeira bola que recebeu, já o povo começou a rir. Aí é que está o milagre. O povo ria antes da jogada, da graça, da pirueta. Ria adivinhando que Garrincha ia fazer a sua grande área, como na ópera. Como se sabe, só o jogador medíocre faz futebol de primeira. O craque, o virtuoso e o estilista, prende a bola. Sim, ele cultiva a bola como uma orquídea de luxo. Foi uma das jogadas mais histriônicas de toda a vida, de Mané. Primeiro pulou por cima da bola. Fez que ia, mas não foi. Pula pra lá, pra cá, com a delirante agilidade de 58. Lá estava a bola imóvel, impassível, submissa ao gênio. E Garrincha só faltou plantar bananeiras. Esse rapaz da raiz da serra compensou-nos de todas as nossas humilhações pessoais e coletivas. Vocês sabem que do nosso lábio sempre pendeu a baba elástica e bovina da humildade. Em 58 ou 62, o mais indigente dos brasileiros pôde tecer a sua fantasia de onipotência. E por tudo isso, as multidões, sem que ninguém pedisse e sem que ninguém lembrasse, As massas derrubaram os portões e ofereceram a Mané Garrincha uma festa de amor Como não houve igual nunca, assim na terra como no céu. Aplausos